O modelinho de coxa faz um menor embaixo, ele abaixa a capota, tem uma viga dentro da capota, para não ficar muito fácil de tombar, ele volta e elas aprendem a empurrar. Elas vão se virando, se vai chover, está muito perto de chuva, eu abaixo, fica bem tampado e daí elas não pegam a chuva, o importante é o de baixo ser menor que o de cima, eu fiz um errado, um dia os dois iguais, mas agora está certo. Cabe um saco, aí ó, 30 quilos, simples, duas lascas, dá certinho, o resto eu fiz com um balancinho. Ok. Ok.